Eu espero firmemente com Jesus e descansar Lá no céu alegremente, aleluia Você faz minha alma sempre tão somente e pensar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei De Jesus o rosto santo eu nos céus vou contemplar Onde não há dor nem canto, aleluia No sublime novo canto vão os santos entoar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Quando no seu desejado vitorioso eu entrar Lá verei Cristo exaltado, aleluia Para sempre consolado ouvirei o seu falar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde ele já entrou Santa paz e alegria sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei A pátria dos fiéis habitarei Na pátria dos fiéis habitarei A pátria dos fiéis habitarei Na pátria dos fiéis habitarei A pátria dos fiéis habitarei Na pátria dos fiéis habitarei